Revista Outdoor Regional, para quem lê conteúdo de qualidade, para quem anuncia os melhores resultados. Acesse www.outdoorregional.com.br E aí galera da TV Goituba, começando mais um Social Club para vocês aqui. Nessa terça-feira, véspera de feriado, então está todo mundo animado e curtindo o Melhor do Sertanejo com Edson e Kaique. Bom, eu sou o Matheus, esse aqui é o Kaique, nós vamos cobrir a noite inteira aí para vocês. Dá, já é, você falou tudo. Vamos só aproveitar a noite só. Muita gente alegre, muita gente bonita, nesse clima de animação aqui de véspera feriado e de dia das crianças também, né? O pessoal vem aqui. Joguinho do Brasil também. É, a gente está começando a ver o nosso joguinho do Brasil aqui. E dá uma passada aí no público aí, câmera. É isso aí, vamos curtir a festa. E aí galera da TV Goituba, voltando aqui. Bom, como vocês podem ver, a casa está lotada, muita gente se divertindo, alegre, muita gente bonita junto. E agora a gente vai ver onde o Kaique está, né? Se ele está dando alguma entrevista, se ele está fazendo alguma coisa. É com você aí, Kaique. Eu estou aqui com a minha amigona Ana Paula, ela era da minha sala, mas ela está morando em São Paulo agora. E vamos ver o que ela está achando da festa aí. Ana Paula, o que você está achando da festa aqui? Ah, eu estou achando legal. Eu acho que aqui é um ambiente bem bacana, as pessoas são bem legais. É a primeira vez que você vem aqui? Não, eu já vim várias vezes aqui. E por esse clima legal, agitado, que estou de volta. Você conhece essa dupla, o Edson e o Kaique? Você já conhece eles? Não, ainda não. É a primeira vez agora que eu estou vendo eles. E vamos aproveitar que a gente está em véspera de Dia das Crianças. Se você fosse ganhar um presente de Dia das Crianças, o que você queria? Eu queria... deixa eu ver. Eu acho que eu queria fazer um CD junto com eles. Eu escolheria um Playstation 3. A família toda ia aproveitar. Ia ser uma fantástica. É, cara, é um ótimo presente. Esse presente até eu quero, até hoje eu quero. Fica aí esse presente. Bom, a gente está vendo que a casa já está bem cheia. Mas, Renatinho, você espera... Qual a sua expectativa da noite? Muito mais pessoas ainda? Não, hoje acho que é na média da lotação da casa, que a gente também segura. Que são 350, 400 pessoas. É a média de lotação aqui do Terra. Agradecer também o Pico, o Leme, o pessoal do Terra aqui. Então, galera, a gente está aqui com o Edson, da dupla Edson e Kaique. Edson, há quanto tempo vocês estão juntos nessa área? Então, Edson e Kaique têm apenas seis meses aí de caminhada e tal. E a gente está fazendo um trabalho bem bacana com a galera. E a gente está trazendo esse trabalho hoje para a galera de Boituva aí. A gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez. Boituva já está no nosso coração aí já. E aí Legenda por Sônia Ruberti